Tem uma novidade de um jogador que já está na toca da raposa também, lateral direito o William, que foi do Internacional. Me recordo que na época foi negociado por um valor até bem alto, né? 4 milhões e meio de euros, foi para o Wolfsburg. Ficou 5 temporadas no time alemão, teve uma lesão e essa informação até da toca da raposa, né? Que ele já está lá, foi dita pelo nosso amigo aí, o Samuel Venâncio, jornalista. E aí, Romano, eu fui buscar informações sobre o que seria essa situação. O Cruzeiro quer o jogador porque entende que a lateral direita pode ficar com problemas se sacramentar essa venda do Giovanni Jesus. O Giovanni Jesus tem um caminho muito fácil de ser trilhado agora no futebol norte-americano. São detalhes para a negociação ser sacramentada. São situações de contrato mesmo para que ele possa ser vendido ao Dallas. E aí, ficaria com o Wesley Gasolina, o Igor Formiga, que é um jogador que chegou recentemente, e teria agora o William, jogador que foi do Internacional e agora tem tudo para acertar com o Cruzeiro para ser atleta do técnico Paulo Pessolano. Xará. Pois é. Ô Edu Panze, enquanto o Xará falava aqui, estava analisando os laterais direitos do Cruzeiro. O Gasolina a gente viu jogar pouco, mas jogou. O Igor Formiga, me perdoe a ignorância, vi pouquíssima coisa dele, não tem nenhuma referência. E agora chega o William, que vem de uma lesão grave para recuperar. Eu acho, né, e pelo menos na minha visão, Formiga e o William são apostas. E para você? Ô Romano, tô com você, mas são apostas diferentes, né. Os nomes, o Panzearia falando os nomes dos reforços que vão chegando para o Cruzeiro, e a gente tem que analisar da seguinte maneira. O Cruzeiro vai viver, a partir de agora, a Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa mudar o patamar de perfil de jogador, de contratação, de qualidade. Ninguém discute a qualidade do Nicão, mas se discute a parte física. O William, um jogador que sai do Brasil para jogar no futebol alemão, fica muito tempo, mas está vindo de uma lesão grave. Ninguém discute a qualidade, mas discute a parte física. O Alisson, por exemplo, que a qualidade já é mais discutível, só que fisicamente está muito bem. Formiga, qualidade técnica mais discutível, mas fisicamente está bem. Quando você não tem tanto dinheiro para investir, você não tem muito para onde correr. Você vai em jogadores que estão livres no mercado, que o clube detentor dos direitos vai te facilitar a vida, e apostar que ali na frente a parte física vai voltar a ser a que era antes, principalmente naqueles jogadores que, tecnicamente, nós já conhecemos, e naquele outro jogador que, se ainda não demonstrou tanta qualidade técnica, ou se não jogou em grandes clubes ainda, com a camisa do Cruzeiro, estando bem fisicamente, jogadores intensos, na mão do treinador, do Pesolano, vão acabar rendendo numa Série A. Não tem muito para onde correr. É a realidade do clube. Cabe ao torcedor entender e cabe a esses atletas renderem com a camisa do Cruzeiro e superarem as expectativas, principalmente do torcedor, Romano. Pois é. E, aliás, uma notícia envolvendo o Cruzeiro. O Fluminense encaminhou a contratação do goleiro Vitor Eudes, revelado pelo Cruzeiro. Ele atualmente está no Marítimo de Portugal, vai chegar no Rio para finalizar as negociações. Com 24 anos, ele vai substituir o Marcos Felipe, que foi emprestado pelo Bahia. Interessante, vai ser o reencontro dele com o Fábio, né? Porque, quando subiu, ele treinava com o Fábio. E, agora, depois de passar pelo Marítimo, ele chega ao Fluminense, jogador revelado pelo Cruzeiro. Xará? Ô, Romano, eu posso falar uma verdade? Fala. Eu fui... Eu falei Carlos Prats, mas foi Pampulha mesmo, tá? Eu não estava errado, não. Nem você. Ele chegou, foi na Pampulha, o bravo Nicão. Passou uma borracha, quando eu falei Carlos Prats, que era pertinho lá do castelo. Foi no aeroporto da Pampulha também que chegou o reforço do Cruzeiro. Você está rindo, mas é verdade. Acontece, né? Acontece as melhores famílias. O Nicão saindo da Pampulha e indo para o Cruzeiro. Sobre o William, vamos esperar, porque acho que vai ser feito um contrato de produtividade com ele. E ele vai, sim, encararar essa oportunidade no Cruzeiro. O Vitor Eudes foi um atleta formado na base do clube e é interessante, porque o Fábio... Não sei, né? Mas o Fábio pode ter até participado, né? Dessa... Ah, deve ter indicado, né? Porque conhece muito bem o jogador, via os treinos. Me recordo que era o Vitor Eudes que estava sempre acompanhando o Fábio ali nas atividades. Então, pode ter algum tipo de situação favorável a isso. Agora, outro detalhe sobre o Wesley, para a gente fechar e arrematar esse primeiro tempo. O Wesley, esse jogador, já está acertado com o Cruzeiro. Detalhes aí de contrato para que ele possa ser também anunciado como reforço do Cruzeirão para a próxima temporada. Xará! Beleza!